O que eu que faço não ocorre, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço é o espaço. Vou contar uma canção que é muito importante para mim. Vamos nos refletir cada dia, tipo, nos arrepender, porque às vezes nós fazemos coisas erradas, mas sempre estamos em atenção, nem nos arrependemos. E hoje, espero que com essa música, um tempo que eu já venho aqui. Vamos lá! Um abraço! 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 Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todos vou me espantear Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te insisti Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, eu só sei A melhorar Eu sou humano, eu só sei Eu sou humano, eu só sei Eu sou humano, eu sei Glória a Deus! Glória a Deus!